Salve, meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso preparatório do Barco Sacerdotal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o preceito na Umbanda. O que é o preceito? Qual a sua importância? Vamos falar um pouco da questão filosófica dele também. O preceito é um método de preparo para os trabalhos dentro do terreiro, para os trabalhos mediúnicos, onde o médium, a pessoa que está fazendo o preceito, se abstém de algumas coisas no seu dia a dia em benefício da sua matéria, em benefício do seu corpo. Então, durante o período de preceito, costuma-se, na maioria das casas, costuma-se evitar bebidas alcoólicas, relações sexuais e carne vermelha. Algumas casas são mais rígidas e colocam outras coisas, outras são mais flexíveis e colocam menos elementos, mas, no geral, esses são os três principais elementos do preceito. Carne vermelha, relação sexual e a bebida alcoólica. E é preciso a gente entender por que esse preceito é feito dessa forma, por que são esses os elementos do preceito. Bom, preceito, para que serve? Por que a gente faz esse preceito? Você faz o preceito para preparar a sua matéria, para preparar o seu corpo, a sua energia para aquele trabalho que vai ser realizado, onde um mentor espiritual, um guia espiritual, vai se manifestar através do seu corpo e deve estar com a energia mais pura possível, deve estar com a energia mais canalizada em você possível. Para isso, para que essa energia seja boa, seja pura e seja forte, você não deve consumir elementos que alterem o seu estado de consciência, como, por exemplo, a bebida alcoólica. Você não deve trocar energia com outras pessoas, como nas relações sexuais. E você deve ter a sua energia inteiramente dedicada à manutenção do seu corpo para o trabalho. Então, você não deve consumir a carne vermelha, porque ela é de difícil digestão. E aí a gente entra em outros aspectos do preceito, como os aspectos alimentares. Porque não basta você, isso é uma coisa que eu falo sempre, repito muitas vezes, não basta você não comer a carne vermelha e comer uma lasanha, quatro queijos sozinho. O ideal, então, se você não tem outro alimento na sua casa, é melhor você comer um pedacinho de carne vermelha do que você comer uma lasanha, quatro queijos, uma pizza inteira sozinho, uma pizza lá de frango e catupiry sozinho e não comer a carne. Aí a pessoa fala, ah, eu cheguei lá na terreira e estava meio pesado e tal, estava meio mole. Por quê? Porque a sua energia estava voltada, a energia do seu corpo, o seu corpo estava voltado à digestão. Então, a sua energia estava trabalhando para a digestão daquele alimento. E aí, por conta disso, você fica debilitado por trabalho mediano. Por essa razão, nós pedimos que a pessoa coma, durante esse período, alimentos saudáveis, alimentos que vão favorecer, vão fortalecer, vão estimular de forma positiva, coisas leves, né? Evitem alimentos pesados. Com relação à bebida alcoólica, muita gente fala que a questão dos obsessores, dos espíritos viciados, mas isso é se você for beber em um bar, né? Se você tem uma cerveja, uma cachaça, um vinho na sua casa, na sua geladeira, e você vai tomar um copinho, essa bebida não vai atrair obsessores, sofridores vingativos, até porque, e as suas firmezas, onde estão? E as suas forças que protegem a sua casa, onde estão? Mas, se você ultrapassar a quantidade de limite, você pode ter uma alteração no seu estado de consciência, e essa alteração no seu estado de consciência pode atrapalhar a manifestação mediúnica. Então, nesse caso, a pessoa pode falar, ah, então eu posso tomar um copinho de vinho no meu almoço? Se aquele copinho de vinho não vai causar um estado, uma alteração no estado de consciência, você vai poder sim, por que não? Ocorre que, muitas vezes, a pessoa não conhece seus próprios limites, e começa a beber, vai tomar um copinho de vinho, e acaba tomando uma garrafa de vinho. Vai tomar um pouquinho de cerveja, e acaba tomando um litro de cerveja. E cada um tem que saber onde é o seu limite, e evitar ao máximo esse tipo de contato. Além disso, tem toda a questão filosófica do preceito. Que diz respeito ao controle dos vícios, ao controle do seu próprio corpo. Então, se você não tem condições de controlar o seu próprio corpo, para deixar de consumir algo que te faz mal, como que você vai entregar a chave do corpo para um guia espiritual? Se você mesmo não controla o seu corpo, como você vai permitir que um guia controle, que um guia faça uso do seu corpo? Você vai entregar um corpo desgastado, um corpo fragilizado, para um guia espiritual? Não, é o ideal. O ideal é o que? O ideal é que você entregue o corpo purificado, equilibrado, para que o guia faça uso no momento da manifestação. Ah, mas eu não incorporo ainda os meus guias. Eu devo fazer preceito? Deve sim. Porque o fato de você não incorporar, não quer dizer que os guias não vão se manifestar através de você. Seja através da intuição, da audição, da visão, ou de qualquer um dos sentidos. O guia espiritual, ele pode se manifestar através de vários formatos, não somente a incorporação, propriamente dita. Então, você deve sempre ficar de olho no seu preceito, no seu segmento, mesmo que você não seja um médium de incorporação. Então, você vai lá para o terreiro, você vai tocar o tabaque, você vai distribuir a sua energia através do couro para todos. Deve estar purificado. Você vai camponar, você vai servir aos guias espirituais, vai servir à espiritualidade, a Deus, aos olhos, seja limpo, seja puro. Não, você vai lá e vai ficar ali no cantinho tentando incorporar. Se você vai ficar no cantinho tentando incorporar, mais ainda você tem que estar com a sua energia purificada, você tem que estar em equilíbrio para afinizar a energia com o guia e conseguir realizar a manifestação. E se você já é um médium que incorpora, que dá atendimento e tudo mais, pior ainda. Aí, mais do que nunca, você tem que estar preparado para entregar o seu corpo, entregar a sua matéria à força espiritual e, através dela, receber as bênçãos e auxiliar as pessoas com as bênçãos divinas. Tá certo? Então, esse aqui foi o nosso vídeo sobre o preceito, um vídeo um pouquinho mais curto do que os últimos que a gente fez. Espero que você tenha gostado. não esquece o like, não esquece de se inscrever. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você. Axé.